O que vamo família, duozinho com fac, vamo matar todo mundo naquele pique Vamo vamo naquele pique semidade total Acho que dá pra ir direto total Vou derrubar um no soco logo na estrolesa Coloca na cidade família naquele pique, duozinho com bac Morrei já de começo, perdeu 80 pontos naquele pique Brinca Rapaziada Vou começar a postar vários vídeos ai no canal mano Então fica ligado Pô, os cara vai chegar antes que eu, cara É mapa, é mapa É mapa, tu vai ver o da direita e a mapa Abriu É não Filha da puta! O cara ta te clau, o cara ta te clau Caralbo, ele começou com uma mulher Aplicou fi Ficou por la mesmo Ai meu Deus Isso ai deve ta de clau também a roupa igual zia baque Não ta não Vou praia, vou praia filho, vou pegar a arma Agora ta pra trocar suco nunca Maluca, os cara brabou no suco fi Ta vindo atras de mim deve Achei mais caro aqui MP 40, pode vim até 5 agora fi Acai Caio praca Caio praca Caio praca Caio praca Ele tem um E a miada nele tá correndo Não vai fugir nada Tô só de escarbo, mas vou atrás deles Tá correndo, viada Vai pegar o abertão agora pra subir, mano Caralho, cai na hora Pegou a negativa aqui da sentosa É o cara de sparr 12, cara Vem sparr no token? Não, ele pegou, pô Como ele pegou? Não sei, ele pegou a arma Pra trás ali do cá? Tô mesmo Desgraçado, mano Já sei onde ele vai Cai logo pra cá Acho que o Brett tem alguém aqui também Com certeza vai aparecer alguém aqui, rapaziada É certo, mano Sentosa é um lugar muito complicado de cair, mano Depois que botaram essas paradas tirolesas Mano, o cara deu perdido firme, mano Achei que ele ia ser esperto E ia vir nadando pra cá Aquele do cara é level 20, mano Não sei quantos sonhos Cara, de 12 na minha frente Varo que pulou um golado No meu acertou um tiro Também se acerta era caixote Se acertar o primeiro tiro já era Sem colete Tem pulando igual maluco Cara, de colete 2 ainda, cara Esse aqui tá de colete bom, filho Porque eu tava rasgando e ele tava atirando nada Nem botiei lá, ó, fucking Lá na praia Vou jogar de 1, filho Mano, eu tenho jogado com ela de vez em quando, mano Tá maluco Silenciado, então O tiro sai até maneiro, o som dela Silenciado, é bravo Mano, o Jeff tá aí na caos também, família Dá um salve aí, Jeff Sabe, só Estamos juntos Ah, o Jeff gosta quando pega Um, viu, Jeff Ele gosta Só capa Brabo Quartiza aqui Eu sou maluco de MP, cara Já tem Um encurto, cara Tem essa não Pode tá de 2 Eu pulo pra frente Pulo pra trás não Também, só tapa Só não pode me acertar o primeiro Se me acertar o primeiro, fodeu Tipo, quando o cara me acertar o primeiro de 2 Eu já coloco o gelo, tá ligado Aí se ele virruxar Eu já coloco o outro Aí eu já ativo a fogueira E já pulo amassando Esse é meu macetinho Cara, eu acho que vai Tá miado Então ele vai tacar a fogueira Prau Até eu tô usando a fogueira agora, rapaz Larga o token, na moral Ui, vou quebrado Só depois do x1 com o fac Tá maluco, filho Me deixou com 80 de vida nos dois Ele, ô, Jeff Fogueirinho Tá maluco Caralho, não segura ele Porra, mano Não segurei o recoil da arma Eu não segurei, bai Tô ligado Eu não consegui rilar, velho Tu rilou ainda Eu não sei Nenhum relay, mano Não relay não Tá doidão Ah, fogueira, né, filho Galera, essa skin aqui da Scar, mano Se eu tenho aquele amigo parceiro Perturba ele pra eu te mandar, filho Que essa skin aqui dá mais dano É braba Só que tem menos munição O único foda dela é isso, fac Pra rajar a gel, tá ligado 25 balas só 25 balas só, filho Acaba rapidinho Depois, tá pra ir Tô de colhetinho Tô full 3 A arma tem 4x silenciador, tô morto Já tá lá em Beverly Hills Coronha, coronha, coronha é um de silenciador, nem usa Tô te esperando aqui no tiro Eu vou ver Back, péssimo piloto Pique vini Uke Aqui vão, rapaziada Agora não vai matar todo mundo Mano, o cara deu um perdido muito brabo, filho Na moral O cara sumiu Vai ficar pelos acessos Vai tá lá na Centosa, filho Vai fazer a tática do Elgato Fica dentro do Guide Tática do Edson Não quero ver o Edson Não, o vídeo do Edson Aqui tem carro preto aqui, ó Vai dar um farruxadão Tu viu esse tirador? Tá bufado o carro Tô com dois gel Tô meto, mano Só falta colete Só não posso morrer pra mim, né, mano Bora dar uma rolinha em pique Vai ter cinco Bora Rapaziada, não esquece de seguir lá no Instagram Aquele pique, arroba backff Bate até escalar Que é a bagulha Bagulha nós Startador versus squad Na próxima a gente bota Fazendo tudo Diversos squad Só ruxadão Ó o cara aqui na casa Na casa aqui da frente Ufa, vou fazer aqui uma parada com ele Vou tacar o gel Vou tirar eles dentro da casa Vou derrubar um, por favor Prêmios me atiraram Tem dois caras aqui, mano Certeza É mesmo? O pique deu facada? Pulou, pulou, pulou Bate, deitei um Me atrou em choque Ai, minha cabeça, moço Ah, coletão quatro Mec Pega o três aí Vem cá Silenciador também, filho Foi, mec Ih, vou começar a ruxar, foda O cara sabe o bagulho de mina aqui Aqui tá o pique Chegando O cara tava na velocidade da outra Não, o cara tava de bolete quatro também, foda Que o outro cara tava forte, filho Porra, dei mole Bendei pro quatro O cara desceu? Desceu Foi no drop, foi não Aqui foi Muito miado Derrubei Ó, vou dar no outro drop Tá miado Morreu pro celeiro Morreu pro celeiro Tem dúo no celeiro Vamo arruxar? Ah, não se fechou pra eles não, filho Eles vão ter que sair do celeiro Estranho carro Estranho carro, bicho Tem pé dinheiro, pai Que eu vou lá Tá com um Uhum Um teadão de um, que fé Tá com mina? Isso aqui mesmo? Vou tacar Vou tacar granada Não tem Tá de lança o cara aqui Vou pegar só pra tacar no celeiro Derrubei um, Fábio Derrubei um Ué, cadê o cara? O cara pulou, Fábio Deixei ele na merda Ele pulou, mano Não sei pra onde ele foi, mano Mas ele salvou Tô sem som também, mano Achei UAUP, moço Tem lança aqui com dó Uma bala, ô, bato Vou jogar não Vou jogar não Vou botar o som aqui, rapaz Na real, tô com som, mano Mas tô ouvindo nada Abafadão O cara tava de AWM, mano Vontade de pegar AWMP, confio, ó AWMP, ainda Mano, eu não vou amassar essa Matei quatro Gostosinha Ruxadão Lança Tá bonita de gostar, Fábio Matou quatro já? Matei O que que tá vendo esse vídeo aí? Deixa o likezão Compartida pra gerar E se inscreve no canal Que não é inscrito Naquele pique Não vou tá fazendo live, família Vítio carnaval Mas é isso Só vídeos de usada Também não, família Só pra avisar Vai ser só vídeo Só vídeo Vídeo jogando com o Fak Vídeo jogando com o Vral Vídeo de campeonato Mas só vídeo brabo Ranqueada com... Cara aqui, ô Do 640 Do Ranqueada com mais de... De 10 kills Vem, 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 querido Vem, vem, querido Vou aqui por fora Vou aqui por fora Pode chegar Tá do lado? Já passou Caragem Trocando tiro Vem, Vral Vem, Vral Olha lá Vem, Vral Ó, tá quebrando Vou pegar o daqui De fora logo Fak Matei um Tem uma Mamuco aí Tô chegando Matou? Ah, filho Um tiro Falta Um tiro Ai, meu capa Faltava um tiro só Pô Brabo Poxa, rapaziada Aqui é a fogueira Puxa a mini doce Ao invés de recarregar A MP5 Não tá confiante Memmo Pô, o cara quebrou Mano, colete 4 Quebra muito rápido Velho Tá doido Odeio colete 4 Colete 3 Tanca muito mais Família Tipo, tu O cara me deu Dois tirinhos Mano Colete, já Como é que tá? Pô, essa aqui é só De um pisado, rapaziada Puxa Puxa Pega Já foi 4 kills Também Foi 5 Mata mais de 15 Pode ver Qualquer um que não bate De frente Morre, cara É Sobrenatural Pega Será que tem cara Que bloque Vai ter cara Aqui na esquerda Aqui na casa Pega Vem aqui Brota Certo Aquele tune Ali A galera tá ficando Direto Também Parece até maluco Fica atacando Mini tu que é canto Cara Tem não Fax Já tava tomando tiro O que tá comendo Foi tu Ah Me troquei de arma Os caras tão lá pra clock Que vem Tá mesmo Ó o cara aqui Tá indo pra ai Pai Viu capa Ah, tô morrendo sem gelo. Nossa, o carro drolou, mano. Acho que era um reajoso. Caiu não. Caiu não. Caiu não. Caiu nada. Tinha gel não? Tinha nada, você nem estava vivo. Dá uma olhada na porta aqui, rapaziada. Os caras estão tretando ali. Vai morrer pra minha mina, ó. Pega a visão. Só a capa, família. Só a capa. Aquele ali tá na merda. Vai ter que vir, meu amigo. Dá uma olhada pra trás. Falei que tu vai ter que vir. Vem também. Pra ver se não vai tomar o teu. Movimentation. O mouse test é no mouse test. O mouse test é no mouse test. Falei, família. Ó o cara lá. Falei. a capinha é de um, fala tudo direita tem um o 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